Cristiano Beraldo aqui em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queria escutá-lo acerca do voto de Cristiano Zanin. Ele fez o que se espera de um juiz, né? Ele proferiu o seu voto seguindo sua convicção, seguindo a sua independência. Afinal, ele não está lá pra agradar alguém ou aquele que o indicou, né? Pois é, agora a gente tem que fazer uma ponderação, Caneto. Primeiro boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Zé Maria. Aliás, Zé Maria, eu vou fazer um alerta, você com essa gravata camuflada, com essa imagem aí do Congresso ao fundo, se passar um desavisado da Polícia Federal vai te levar, hein? Cuidado. Boa noite a nossa querida audiência. E, bom, vamos lá. O voto de Cristiano Zanin deixou a esquerda emaconhada completamente sem entender o que tá acontecendo. Porque havia essa imagem que o advogado pessoal do presidente Lula, aquela pessoa que o acompanhou durante toda a jornada da Operação Lava Jato, da da cadeia e depois o processo pra tirá-lo de lá e ter os seus processos anulados, Cristiano Zanin se tornou a referência, o grande protetor de Lula. Então, a esquerda olhava pra ele como uma pessoa absolutamente alinhada a essas bandeiras. Mas o que a gente precisa levar em consideração é será que Lula é de fato um progressista? Quantas e quantas declarações Lula deu na sua vida e recentemente que o colocam numa posição completamente oposta a dos progressistas? Só que Lula é incriticável. A esquerda se proíbe de criticar o que Lula fala. Lula falou das mulheres durante a Copa da Feminina recentemente que eh eh tava assistindo o jogo, não aguentou assistir o jogo, eh quantas declarações deu em em entrevistas completamente machistas, enfim, Lula não é essa pessoa que aplaude o consumo de drogas, que aplaude esse tipo de coisa. E ele sabe muito bem do comportamento e dos pensamentos, das posições de Cristiano Zanin. E o indicou sabendo o que esperar. E sabe também que a esquerda pode reclamar, mas não há absolutamente nada a fazer. O máximo que terão de Lula é uma reação meio mentirosa, dizendo, puxa vida, olha só, que surpresa, não é? Mas no fundo tá tudo certo, eles sabem qual é o jogo. E Zanin se colocou de uma forma que mostra a sua independência, que não tá ali, pelo menos nessas suas primeiras atuações, a gente torce pra que continue assim, ele parece ter entendido que por ser o mais jovem, ficará por lá maior tempo, ele será o decano do Supremo Tribunal Federal por um grande período da sua vida útil como ministro. Então, ele não precisa fazer alianças desesperadas, ele não precisa transgredir valores que ele tenha nas suas convicções. Então, enxergou um tema que é absolutamente questionável que o STF tenha que entrar nessas minúcias. Eu, por exemplo, acho que quando você vai tratar da separação, né? Qual é o limite entre o usuário e o traficante? Isso tem que ser estabelecido, inclusive, com informações da ciência, dos médicos, pra você saber quanto que uma pessoa consegue consumir de uma droga. Eu não sei dizer, isso os especialistas vão dizer e não tem que ficar ministros, né? Doutores do direito, elucubrando, espera-se que não, eles não sejam consumidores, né? Que fiquem ali permanentemente de posse das suas faculdades mentais pra poderem tomar decisões que afetam a vida de todos os brasileiros em grande medida. Então, a gente espera que esse tipo de decisão, que é uma decisão técnica, venha do ambiente que lida com isso no dia a dia e não dos magistrados que estão sentados ali. Agora, eles querem em, muitas vezes, querem dar declarações e proferir votos pra agradar uma determinada turma. Eles estão preocupados com os eventos que frequentam, com os aplausos que recebem, com o assédio, não no sentido negativo, mas positivo, que eles gostam de receber. E isso é o sinal pior que pode haver, porque assim a justiça acaba. Os nossos casos que, muitas vezes, a gente acaba tendo que lutar no judiciário, em geral, eles não são sexys, eles não atraem a demanda ou a atenção de nenhum grupo político, são simplesmente coisas do cotidiano que, muitas vezes, são impostas a nós e que a gente vai atrás de se defender, processos que, muitas vezes, demoram anos, anos e anos. E aí, quando chegam pra serem decididos, quantas vezes a gente não ouve falar que quem escreve a sentença é o estagiário, é o assessor, quer dizer, o ministro, o desembargador, acaba nem lendo o nosso caso. Então, fazendo essa reflexão sobre este caso, eu espero realmente que seja uma demonstração que Cristiano Zanin tá ali pra atuar com independência, sem se preocupar, com afagos e aplausos, com a torcida entusiasmada e os convites pra frequentar esses ambientes progressistas que tanto ameaçam a sociedade, a família brasileira.